Eu sempre fui a favor das cotas raciais, eu acho que elas são importantes para uma inclusão que há muito tempo já deveria ter acontecido da população negra. Eu mesma, quando me formei, era uma das poucas negras na minha universidade, eram dois ou três no máximo alunos na comunicação na universidade particular que eu cursei em São Paulo. Então eu sou a favor, sim, desse sistema e vejo que ele realmente funciona. Maju, eu queria que você falasse para a gente qual o papel e a importância da mídia e da comunicação no fortalecimento e na manutenção do debate sobre as cotas raciais no Brasil. Acho que é um papel fundamental, né? A mídia tem esse papel de refletir, de informar, de esclarecer a população sobre o que é relevante e importante. E é isso, as cotas estão sendo celebradas, né? É um sistema que muita gente bateu o pé no começo, antes da implementação. Mostrou-se muito eficaz, apesar de termos ainda muitos desafios pela frente para aprimoração dessa lei. Então eu acho que a mídia tem esse papel de mostrar, ó, acertamos aqui, a universidade está com uma cara mais diversa, está mais colorida como é o Brasil e os rumos que ainda faltam são esses. Então é fundamental, a mídia tem esse papel fundamental de botar em reflexão essa questão. Pessoal que estuda comunicação e jornalismo, estou aqui para falar um pouco da nossa missão, da missão que eu pelo menos acredito quando eu escolhi esse curso, que é lutar por um mundo menos desigual, mais justo, parece algo utópico, mas não é. A gente faz diferença, a gente faz diferença quando cobre um buraco de rua que a gente consegue que o poder público vá lá e resolva o problema daquela população. Quando a gente fala de sistema de cotas, quando a gente preza, luta por nossa democracia. Então, gente, nossa responsa é grande e eu estou com vocês aí nesse rolê, nessa luta. Vamos juntos que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá.